rapaziada beleza, deixa eu dar uma ajustada aqui na câmera tudo bom com vocês? antes de mais nada aí quero agradecer aos 11.300 e lá vai se danou-se inscritos tá bom galera? eu quero pedir perdão aí primeiramente porque nessa viagem agora da vinda com melão eu não fiz nenhum vídeo galera porque eu tava com a cabeça meio longe eu só fiz aquele do borracheiro ali e mesmo assim eu não queria nem ter postado porque já teve umas criticazinhas dizendo que o canal já tá sem conteúdo e não sei o que e tal e teve uma desavença ali o cara chamou um inscrito de idiota porque o cara gostou do vídeo então você é um idiota porque gostou do vídeo tá sem conteúdo e coisa e tal mas passado né, já passou eu quero agradecer a todos que comentam aí eu tento responder a todos primeiramente né todos os comentários eu tento responder agora que eu não tô conciliando as coisas quando o canal tava com menos inscritos eu respondia todo mundo mas agora um ou outro vai ficar sem responder então eu peço aí que tenha um pouco de paciência comigo que se eu não lhe respondia é porque devido a correria eu não consegui dar uma atenção suficiente a cada um tá bom gente boa aí galera hoje eu vou tá passando aqui um problema pra vocês passando um problema não vou tentar explicar pra vocês como diagnosticar uma falha no Ford Cargo isso serve acho que pro Ford Cargo 816 esses Ford Cargo eletrônico já 3 quartos torque, truque e os cavalos mecânicos também tá bom o meu é um 4532 eletrônico truque mas serve também pro 2428 eletrônico acho que pro 2422 eletrônico e pro 3 quartos também tá bom galera eu vou explicar pra vocês como vamos fazer pra diagnosticar uma falha primeiramente você vai ter que estar com o manual do seu veículo em mãos e no caso do meu ele como eu posso dizer eu saí de Juazeiro e ele começou a falhar tipo ratear não tá mais o barulho dele pelo escapamento normal é como se tivesse com ar no sistema um barulho mais ou menos assim por causa disso também que eu não fiz um vídeo porque minha cabeça tava latejando o pneu o pneu deu um defeitozinho eu tive que parar na borracharia uns probleminhas aí eu achei melhor não fazer um vídeo porque se for pra fazer contrariado com outra coisa o problema não é com vocês o problema era comigo minha cabeça meu psicológico que tava meio afetado então mas daqui pra frente vamos voltar os vídeos rotineiros das viagens e tal explicar alguma coisa pra vocês que apesar da minha pouca experiência eu nunca tinha trabalhado com caminhão diretamente assim dia 11 de março agora eu fiz 21 anos né eu não tenho experiência com estrada tô começando agora hoje é dia 14 de março de 2017 né e apesar da minha pouca experiência o que eu sei o que eu aprendi eu vou tentar repassar pra vocês tem uma galera que tá começando aí tem outros que nem cartilha de habilitação tem já tem outras pessoas no canal que já tem habilitação que já trabalha no ramo que é mais experiente mas mesmo assim vamos explicar um pouco aí pra vocês eu vou mudar a câmera agora de posição vou botar para a câmera traseira né então rapaz eu tô aqui na feira da Ceilândia né tô vazio já só tá a lona ali no lugar a galera vai dobrar tem outros caminhões aí tem um Volvo aí também que tá descarregando pro meu tio aí de melão e o meu problema aqui é o seguinte o caminhão tá rateando tá embolando aí como se tivesse queimando só em 3 bico por exemplo 3 bico injetou 4, 5 que o caminhão é 6 né e quando eu chegando aqui em Planaltinha Distrito Federal ele acendeu a luz da injeção ele já vinha sim só que ele vinha rodava 200, 300 km e ficava normal aí depois começava a embolar de novo só que e a luz da injeção veio o tempo todo apagado né só que chegando aqui em Planaltinha Distrito Federal a luz da injeção acendeu e com a luz da injeção acesa a gente pode fazer um diagnóstico rápido através do manual né do manual de instruções do caminhão vocês observam que eu vou ligar a chave dele aqui pós-chave e ele vai ficar com a luz da injeção acesa pronto a luz da injeção acesa essa luz aqui isso aqui é a luz da injeção tá bom rapaziada com essa luz aí acesa a gente vai fazer um diagnóstico rápido vocês precisam estar com o manual do veículo essa dica aqui serve pro 26-22 pro 26-28 26-32 29-32 45-32 que é o meu e o 50-32 e serve pros outros também o 24-28-22 e o Ford cargo 3-4 né vocês não reparem a bagunça aqui dentro do caminhão que eu cheguei desviar mas tá meio bagunçado aqui mas vocês vão procurar no caminhão de vocês essa ferramenta aqui esse botão não esse aqui esse botão aqui com esse símbolo tá bom rapaziada esse aqui é o botão do ar esse aqui é do ar também pra ele aproveitar o ar gelado mas vocês vão fazer o seguinte aciona esse botão deixa ele acionado vem aqui no painel de novo na chave aqui vocês vão virar só o pós-chave não vão dar partida no carro não viu rapaziada soltou aqui o pino tenho que mandar o chave ele botar outro pino aqui da trava da chave tá soltando aqui a chave canivete mas não dá nada com aquele botão acionado vocês vão fazer o seguinte vão só virar a chave não chega a ligar o carro não vocês vão reparar nessa luz aqui ó nessa vermelha ela vai dar uma duas três piscadas anota aí três um dois anota o número dois um mais duas piscadas deu o número trezentos e vim dois né é o seguinte pra você identificar a falha de acordo com o número de piscada ali da da luz vermelha vocês vão anotando por exemplo a primeira piscada foi uma sequência de três três piscadinhas rápidas um dois três aí você vai anota o número três a segunda piscada ela foi duas piscadas rápidas um dois você anota o número dois e a terceira foi uma sequência de mais duas piscadas você anota de novo o número dois formando assim o número trezentos e vinte e dois trezentos e vinte e dois é a falha do caminhão tá bom galera eu vou fazer mais uma vez aqui ó ó uma duas três anota o número três uma duas anota o número dois mais duas piscadas anota o número dois de novo aí formou a falha né isso aí informou a falha do caminhão agora vamos no manual vamos no manual do veículo vocês vão abrir aí na na página de falhas né deixa eu ver aqui aqui ó código de falhas é o capítulo doze vamos lá para o capítulo doze o cara mexer só com a mão é ruim viu galera segurar com outra segurar o celular com a mão e mexer em outra coisa com a outra é ruim demais aqui o capítulo doze aqui ó código de falhas já que vocês anotaram o código 322 que é o código do meu começa do 111 aqui ó 111 é a luz vermelha né 111 que é uma falha grave a 122 é a amarela é uma falha mais leve mas vamos tem vários tipos de falhas aqui ó 154 baixa voltagem no sinal de temperatura e tal mas vamos direto lá para a minha ó aqui ó esse caminhão ele já teve uma falha 221 baixa voltagem no circuito de pressão barométrica não foi do meu tempo acho que foi do antigo dono aí mas já tive essa falha que já está marcada ali vamos lá aqui ó 322 minha falha vou ler aqui para vocês é não detectada corrente no acionador do injetor número 1 ou no pino de retorno quando a alimentação de voltagem no chicote elétrico é ligada ou detectada resistência alta no circuito do injetor número 1 vamos ler novamente aqui 322 é a falha amarela é uma falha leve né não detectada corrente no acionador do injetor número 1 ou no pino de retorno quando a alimentação de voltagem no chicote elétrico é ligada ou detectada resistência alta no circuito do injetor número 1 o efeito possível o motor irá funcionar em regulamento essa aqui que eu acabei de ler a causa possível é essa e a verdade é que meu motor não irá funcionar regulamento ele vai funcionar em regulamento né ele está funcionando rateando aí não está no barulho dele normal como se tivesse ar no sistema tá bom rapaziada eu tentei passar aí para vocês um pouco do meu conhecimento sobre esse caminhão aqui como identificar uma falha no ford cargo no manual pelo manual vocês tem que ter o manual do seu caminhão para quando acontecer esse tipo de coisa e é isso aí rapaziada espero que vocês gostem desse vídeo um vídeo aí para quem não sabe ainda tem gente que tem um caminhão desse e não sabe como fazer um diagnóstico rápido desse tá bom rapaziada espero que vocês aprovem o vídeo estamos aqui na feira da serrana do distrito federal já estamos descarregados ali estou atrás de outra carga para voltar eu quero agradecer imensamente a todos que estão assistindo colaborando deixando seu comentário deixe sua opinião sobre o canal o que você acha que pode melhorar o que você acha que deve ser feito no canal para melhorar o conteúdo façam perguntas que eu vou tentar fazer vídeos respondendo e agradeço a todos tudo de bom viu povão não deixe de assistir o canal do Corujinha e deixar seu like seu comentário se não gostou do vídeo também deixa um deslike que é sua opinião falou rapaziada até a próxima